Quando está plantado em Cristo Jesus, tudo de que você tem necessidade na jornada terrestre está em você quando recebe o Espírito Santo. E a única coisa que você tem de fazer é beber. Beber e produzir. Produzir. Apenas beba até não poder mais. Se você tem necessidade de cura divina, vá à Palavra de Deus e beba. Beba dela até você produzir. Se precisa de mais de Deus. Apenas continue bebendo, produzindo. E Cristo é a fonte inesgotável da vida. E se você está plantado nele, a única coisa que tem de fazer é beber da sua bondade e produzir tudo de que tem a necessidade nesta jornada terrestre. É só beber, descansar, paz. Não é o quanto você luta e se esforça e se empenha. Você compromete o que está representando quando faz isso. O cristianismo não é alguma coisa para chegar a Deus. Você não tende a implorar. E chorar. E pleitear. E jejuar. E passar fome. E tudo isso. E tudo isso. E aí